A semana começa com um negócio muito legal. A Flora que adora vai começar a mandar vídeos lá do Havaí. Ela tá morando lá e conhece um monte de lugar legal pra comer. Ah, segue o canal dela também, Flora Loves Food. Sou eu que produzo os vídeos dela. A gente fez uma festa de St. Patrick's Day no Justo, que é um santo que eu não sei o que ele fez pra ser santificado, mas eu sou devoto, que nesse dia rola cerveja barata em toda a cidade. Não sou católico, mas adoro St. Patrick's. E a gente fez um monte de coisa legal pra servir nesse dia. Teve drink verde, chope verde, e rolou esse sanduíche que é uma mistura de um prato tipo de irlandês, que é batata com linguiça e um cachorro quente, feito num pão sem abata, que a gente fez especialmente pro sanduíche. E foi muita tripa, que encheu de gente no Justo. Foi uma baita festa. Aí eu pintei minha barba de ruivo pra parecer um irlandês fajuto. Essa foi uma das piores ideias da semana. A gente saiu tarde pra almoçar num shopping em Canoas e levar a Luna pra ver uma exposição de dinossauros. Acontece que o shopping espalhou cada dinossauro em cada parte do shopping, então teria que andar quilômetros pra ver todos os dinossauros, sem contar que a Luna ficou com medo deles. Eu já falei que eu não gosto muito do shopping, ainda mais esse aí. É tudo tão direitinho, tudo tão arrumadinho, as cadeirinhas tão no lugar, umas televisões tão grandes, que eu me sinto no The Sims. Olha só, parece que eu tô no The Sims. O shopping é um inferno, meu. Nunca tem lugar pra sentar, as comidas não são muito boas, as pessoas se acotovelam pra pegar um lugar na tua frente. Aconteceu isso umas três vezes esse dia aí. Fora os caras que pegam comida e nem sabem que você tem um lugar pra sentar e ficam andando horas com a comida na mão. Que lugar terrível. A Luna achou uma coisa legal pra se divertir. Voltei a me encarnar em fazer pão, e aí tô fazendo vários testes de vários tipos de pães, com fermento natural que eu fiz aqui em casa, e tô usando as farinhas da Pão Fácil, que eles são patrocinadores lá do Justo, e tá saindo uns pães bem bonitos. Parada de longa fermentação, fica 24 horas fermentando, e é só fermento natural. Fica um pãozinho bem sozinho. Dizem que o ser humano tem um fascínio natural por fogo, e como é que não vai ter essa coisa bonita, uma panela pela tomate pegando fogo loucamente? Ah, esse dia entrou um monte de pedido de pizza na cozinha, e a gente enlouqueceu. Bom dia, eu tô voltando pra casa, e aparece um Jesus Stalker na minha vida. Quem compraria esse Jesus? Parece que ele tá o tempo inteiro olhando as coisas erradas que tu tá fazendo. É muita pressão. Ah, e ontem a gente tava indo pro Pomodorino, pra comer aquela pizza de sempre, e a gente passou na Macuco, pra conhecer, é um barzinho de duas meninas, que elas fazem a cerveja, e servem a cerveja ali. Tem uns hambúrgueres também, mas a gente tava só pela bebida ali, comer uma pizza depois na Pomodorino. Chegando na Pomodorino, peguei na tampinha, com as clientes do Justo, comendo pizza em outro lugar. Nossa, eu posso com isso. Era isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.